O livro do profeta Cefiel, capítulo de número 37, diz assim o texto Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me colocou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos Versículo 4, diz-me ele, profetiza a esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvir a palavra do Senhor Versículo 7, então profetizei como ele me ordenara Enquanto eu profetizava, houve um ruído, houve um barulho de ossos que se batiam, osso contra osso e se ajuntavam, cada osso ao seu osso Versículo 9, então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam Versículo 10, profetizei como ele me deu ordem e o Espírito entrou neles e viveram E se puseram em pé um exército sobremodo numeroso Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança Estamos de todo exterminado, em outras traduções, estamos de tudo cortados Portanto, profetiza e diz-lhe assim, diz o Senhor Deus Eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair dela, ó povo meu E vos trarei a terra de Israel E sabereis que eu sou o Senhor quando eu abri as vossas sepulturas E vos fizer sair dela, ó povo meu Orei em vós o meu Espírito e vivereis E vos estabelecerei na vossa própria terra E então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor Amém? Diga assim comigo, do osso a um grande exército Diga, Deus vai fazer do osso um exército vitorioso Tome teu assento glorificando o nome de Jesus Do ano 605 ao ano 599 antes de Jesus nascer A nação babilônia, ou babilônica, sobre a ordem de profecia Se tornou uma das nações mais poderosa, mais potente e respeitada Dessas datas que eu citei, deste período Sobre o governo e o comando de um rei por nome de Nabucodonosor Babilônia cresceu religiosamente, geograficamente, socialmente, culturalmente Essa nação cresceu também militarmente O Senhor levantou profetas como Isaías, como Jeremias, como outros profetas Para dizer a nação de Israel Que se eles não convertessem dos seus pecados, dos seus erros Que ele levantaria homens com vara de ferro para poder corrigir o seu pecado Aconteceu A nação que vivia altos e baixos com o Senhor Está começando a ser vitimada por reis que o Senhor levantou Para poder corrigi-los do seu pecado E dentre esses homens que o Senhor levanta para corrigir O próprio Senhor chama esse Nabucodonosor de servo O próprio Senhor diz que também utilizará a vida dele com vara de ferro Para poder corrigir a nação de Israel O capítulo de número 37 A nação de Israel então já está vivenciando essa correção Sobre o comando e o domínio de Nabucodonosor A Bíblia Sagrada informa-nos que Nabucodonosor subiu contra Israel Contra Jerusalém Por pelo menos três vezes E dentre essas três vezes Ele levaram milhares de centenas de pessoas cativas Para dentro de Babilônia Dentre essas três vezes que Nabucodonosor subiu Para poder levar cativo o povo de Israel para Babilônia A segunda vez que ele subiu Ele levou quase oito mil pessoas cativas para dentro de Babilônia E é exatamente nessa segunda leva de Nabucodonosor Que alguns personagens do veterotestamentário Começam a se destacar e ganhar importância Porque foi exatamente nessa segunda leva Que surge aí Que foi levado Daniel Asarias, Misael e Ananias Ou Sadraque e Mesaca e Abednego Para dentro de Babilônia Quase que simultaneamente também O profeta Ezequiel fora levado para dentro de Babilônia Com Daniel e seus companheiros Mas havia uma grande diferença O que separava Daniel e Ezequiel É que Daniel ficou do lado interno de Babilônia Enquanto Ezequiel fora levado para o lado externo de Babilônia E ficou na divisão de um muro Que separava o lado externo do lado interno E esse Ezequiel começou a exercer o teu ministério Exatamente junto às margens de um rio Que a Babilônia intitula de Rio Kebá Quando nós olhamos para dentro desse texto Ou para dentro de todo o capítulo que Ezequiel escreveu Nós vemos que toda a experiência que o profeta Ezequiel adquiriu As missões que ele começou a ter O ministério que ele começou a exercer Quase que 70% das suas missões Das suas experiências Se dá junto às margens do rio Kebá Todos nós sabemos que o profeta Ezequiel Ele é de um tronco arônico Ele é de um tronco sacerdotal Filho de Buzi Ele foi chamado para exercer o ministério sacerdotal Mas foi tirado dele esse direito De exercer o ministério sacerdotal Quando ele foi levado para dentro de Babilônia O Senhor precisava de utilizar Mesmo ali em Babilônia A sua roupa como profeta Para profetizar a nação de Israel Mesmo que a nação de Israel está cativa Eles vão ouvir profecias duras Que vão sair da parte da vida do profeta Ezequiel E até alguns taxaram Até alguns entendem o profeta Ezequiel Ele profetizou de uma maneira meio que diferente Uma maneira meio que louca Porque até alguns teólogos Comparam ele com Jeremias Porque o Senhor deu para ele Algumas maneiras de profetizar De forma diferenciada Um dia o Senhor falou com ele Dorme do seu lado direito 290 dias Para você denunciar É uma comparação Uma denúncia contra o pecado Da nação de Judá O Senhor falou com ele também Dorme do seu lado esquerdo 40 dias para denunciar o pecado Da nação de Israel O mesmo Deus um dia falou com ele A partir de hoje Você não vai mais esquentar a sua marmita Utilizando como combustível Lenha, graveto A partir de hoje Você vai pegar esterco de animal E vai cozinhar Vai esquentar a sua comida Em forma de profecia Contra Israel Porque tudo que Israel Comer dentro de Babilônia Para mim É como esterco Que você esquenta o seu alimento Porque tudo que eles comem É consagrado É Deus pagão E para mim É como esterco É como fezes de animal O próprio Senhor um dia Revelou a glória Para o profeta Ezequiel De uma maneira tão grande Ele contemplou a glória de Deus Como nenhum de nós Nunca contemplamos Ou até mesmo Como o povo de Israel Não viu Apesar de o povo de Israel Ter vindo a glória nítida de Deus Ali no monte Sinai O Senhor se manifestou De uma maneira tão grande Cristo Se manifestou De uma glória tão poderosa Ao profeta Ezequiel Ele contemplou Cristo Em um corpo pulido Em um corpo de jaspe Viu o Senhor Em uma carruagem flamejante Cercado de anjos Com olhos e rodas Que esta experiência Foi tão profunda Para o profeta Ezequiel Que ele ficou quase que sete anos Sem falar Mas como Deus Queria usar a boca dele O Senhor Chamou a ele E colocou uma bíblia Na boca dele O Senhor colocou um rolo Na paladar dele Que quando ele começou Comer esse rolo No início O sabor Era amargo Como um fréu E depois que a bíblia Desceu para o ventre dele Ele começou a sentir O sabor de mel Na sua boca O Senhor está dizendo Para ele É o que vai acontecer A Israel Eles estão cativos Dentro de Babilônia Mas a sua profecia Vai ser dura Vai ser amarga Como esse livro Que você comeu Mas diga para eles Que vão chegar um momento Que eu vou apaziguar a situação Vai chegar um momento Que eu vou mudar a história Vai chegar um momento Que o paladar deles Não vai ser mais amargo Vai ter um sabor mais doce Mais de mel Na sua boca Então você vai ter que profetizar Quando nós olhamos Para esse capítulo De número 37 Nos chama a atenção Porque quando eu digo Dessas experiências Do profeta Ezequiel Ele está tendo Quase que 70% Dessas visões E experiências Nas margens Do rio Quebá Todas as experiências Que ele teve Ele dá um endereço De onde ele estava Ele fala do lugar Onde ele está tendo A experiência Mas no capítulo De número 37 O que chama a atenção É que ele não revela O lugar onde ele está Aqui ele não diz Se ele está Junto às margens Do rio Quebá Aqui ele não fala Se ele está do lado interno Do lado externo De Babilônia Ou dentro da sua casa Ele não diz Simplesmente Quando ele começa A narrar o texto Ele diz para nós Que a mão do Senhor Veio sobre ele Aquela mão O arrebatou Em espírito O tomou E o colocou Dentro de um vale Cheio de ossos secos E quando ele começa A descrever A situação do vale Ele entendeu Que os ossos Eram numerosos Sobre a face do vale E esses ossos Estavam sequíssimos ali Quando o profeta Ezequiel Está narrando Acerca desse vale É óbvio Que todos nós Entendemos Que o Senhor Está explicando O Senhor Está mostrando Para ele É uma linguagem Comparada Uma linguagem Figurada Como você queira entender A situação Da nação de Israel O Senhor Está dizendo para ele Esse aqui Esses ossos É o meu povo Esse vale Representa a Babilônia 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 secou Babilônia Para eles não morrerem E real De meu Jeruzim Esse meu povo Pecaram contra mim Esse povo Que viveram glórias Esse povo Que viveram honras Que eu honrei Esse povo Que eu chamei de meu Que escolhi Dentre várias nações Olha como está A situação Do meu povo O meu povo Está como O sossego E se nós olharmos Para agora Entender Como está O semblante Do profeta Ezequiel Acredito eu Que nesse momento O profeta Ezequiel Está de joelhos Com lágrimas Nos seus olhos E o semblante Caído Porque se o Senhor Está dizendo Que aqueles ossos Ali É o povo de Israel Então na verdade Ainda que não Literalmente O profeta Ezequiel Não era um Daqueles ossos secos Figurativamente Ele também Era um Daqueles ossos Porque o próprio texto Diz que O Senhor Falou que esses ossos É toda A casa De Israel Ainda porque O povo Que estava Com o osso seco Ali Eram os compatriotas Do profeta Ezequiel Ali havia Os seus compatriotas O coração dele Está acelerado As lágrimas Estão Dos seus olhos Escorrendo O corpo Está trêmulo Eu vejo ele De joelho E chorando Naqueles ossos secos Mas quando eu vejo O Senhor Levando o profeta Ezequiel Para dentro Daquele vale O Senhor Não leva ele Simplesmente Para poder chorar Simplesmente Para poder lamentar Simplesmente Para ver a situação Daqueles ossos secos Porque se você Ler a Bíblia De Gênesis Apocalipse Você vai encontrar Um Deus Que ele vai Sentenciar mesmo O pecado Todo tipo De prosmiscuidade Ele vai julgar Você vai encontrar Um Deus Que ele vai Nadir com Vara de ferro Mas se você Ler de Gênesis Apocalipse Também você vai Encontrar um Deus De segundas oportunidades Você vai encontrar Um Deus De misericórdia E também vai encontrar Um Deus De segundas chances E de restituições Quando o Senhor Levou o profeta Ezequiel Para o meio Daqueles ossos secos O Senhor Estava levando Ele ali Simplesmente Não é para ver Aquela miséria Daqueles ossos secos O Senhor Está levando O profeta Ezequiel Para dizer Para ele Ainda que Esse povo Está como Osso seco Eles ainda Continua sendo A menina Dos meus olhos Ainda que eles Estejam Como osso seco Esse povo Ainda é o meu Povo eleito É a minha geração É o sacerdote real Esse povo aqui Ainda é o meu Israel É o meu Jerizim E eu estou Te levando Para dentro Desse vale Cheio de ossos secos Porque eu quero Dar uma segunda Chance Para esse povo Eu quero Dar uma segunda Oportunidade Para esse povo Então eu estou Te colocando No meio Desse vale Para você Profetizar E a situação Mudar O período De vergonha Embora A dupla honra Chegar E meu nome Ser glorificado Na nação De Israel É por isso Que eu estou Te levando Aqui Agora olha Aqui para mim Meus queridos Irmãos Para vocês Entenderam A realidade O profeta Está pronto Está Ele está Preparado Está Para profetizar Mas não é Simplesmente Abrir a boca E profetizar A responsabilidade A carga De responsabilidade Que está sobre Os ombros Do profeta Ezequiel É muito grande Ele não está Ele não vai Profetizar Para uma cura De um câncer Ele não vai Profetizar Para um aleijado Levantar Da cadeira De roda Ele não vai Profetizar Para uma dor De cabeça Embora Ele vai Profetizar Para ossos secos Ele vai Profetizar Para algo Que está Morto Que está Virando pó Que está Virando farelo Então entenda Uma realidade Para o profeta Profetizar Para esses ossos Não é de qualquer maneira Esse profeta Eu vou te provar Na bíblia Que para ele Profetizar Esses ossos secos Ele vai Ter que passar Por quatro Processos Primeiro Quatro Estágios Que ele vai Passar Nesse capítulo 37 Para profetizar Para esses ossos secos Porque para quem Deus vai usar De uma maneira Muito grande Para um dom Extraordinário Desse aqui Haverá uma renúncia Também muito grande Haverá uma responsabilidade E uma cobrança Muito grande Então não é Simplesmente Abrir a boca E profetizar Ele tem processos Que ele vai enfrentar Dentro do vale Que ele vai passar Melhor dizendo Por ele No vale Que na verdade Vai o dar A capacidade A qualidade O amadurecimento O suficiente Para poder profetizar Para aqueles ossos E eles receberem Vida E ficarem de pé Como um grande exército E quais são esses processos Que ele vai passar Pastor Tiago Quais são esses estágios Que ele vai enfrentar Para que esses ossos Fiquem de pé Para ele profetizar O primeiro processo Que ele passa No texto É o processo chamado Mão de Deus Ou sobre mão de Deus Acompanhe na sua Bíblia Para você ver O primeiro processo É chamado de sobre mão de Deus Vê de bem Como ele anarra o texto Como ele escreve o texto Como ele está monografando o texto Ele diz assim E veio sobre mim A mão do Senhor A primeira realidade Que ele apresenta Quando ele diz E veio sobre mim A mão do Senhor Algo me chamou muito a atenção Segundo a lei da gravidade Tudo que vem de cima para baixo Desce com peso Tudo que vem de cima para baixo Desce com peso Se você subir o mais alto possível Nas nuvens E soltar uma bolinha de gude Ela vai cair aqui Numa pressão De um peso De um carro Porque tudo que desce Desce pesado A grande realidade Desse texto aqui Que nos chama a atenção Que quando você volta aqui A palavra mão No sentido Deus A sua etimologia É Extra direito Direita E governo direto Quando o Senhor Quando o profeta Anarronizando E veio sobre mim A mão do Senhor Parece que ele está entendendo Que Deus está falando com ele Em linguagem de sinais A primeira realidade Que Deus está falando Com o profeta Ezequiel É o seguinte Quando você abrir a tua boca Para profetizar No meio desse vale Você vai profetizar E alguma coisa vai acontecer Porque eu estou dando peso Para a sua vida A mão de Deus Estava dando peso Para o profeta Ezequiel Profetizar Porque para profetizar Para ossos secos É preciso de ter peso Nas palavras Meu querido irmão A profecia tem que ter peso Se o profeta Ezequiel Não tivesse peso Para profetizar Ele poderia Estalar o dedo Acender uma fogueira Correr para lá E para cá Gritar Cantar Que os ossos Iriam permanecer Da mesma maneira Deus está falando Para ele Eu estou levando você Para o meio de um vale Que está cheio De osso seco E para profetizar Para osso Tem que ter peso Não pode ser opaco Não pode ser vazio Tem que ter peso Para profetizar Deus estava dando peso Para o profeta Ezequiel Eu abro parênteses Deus de agora Nesse texto Nesse corpo sermonário Para poder lhe dizer Que nesta noite Eu tenho a certeza Absoluta Que tem crente aqui Que já deu glória a Deus Já cantou os sinos da harpa Até falou em mistério com Deus Foram emocionados Pelo testemunho Do irmão Raimundo Aqui Mas tem crente aqui Dando glória Mas só Deus sabe O vale que ele está passando Só Deus sabe O vale que ela está enfrentando Só Deus sabe O vale que ele está enfrentando Nesse dia de hoje E nesse vale Que ele enfrenta Nesse vale Que ele está enfrentando Tudo se secou Tudo secou nele Secou sonho Secou projeto Secou família A situação está complicada A situação está caótica Dentro desse vale Mas o Senhor me trouxe Hoje nesta casa O Senhor me trouxe Neste santo altar Para te dizer Que nesta noite A partir de hoje Ele toma a tua boca Por profecia E a profecia Que vai sair da tua boca Vai ser profecias com peso As suas palavras vão ter peso E tudo que estiver morto No vale que você estiver enfrentando Vai começar a ganhar vida Porque o nome do Senhor Vai ser glorificado O Senhor está pondo peso Nas suas palavras Nesta noite A segunda realidade Que Deus está falando com você Deus está falando exatamente Como falou para Ezequiel Desta maneira Eu estou te levando Para um lugar espantoso Estou te levando Para um lugar assustador Estou te levando Para um lugar Que tudo nele secou Mas fica tranquilo Não se apavore Ezequiel Não se espante Porque você não vai secar Com esses ossos Você não vai morrer Do meio desses ossos Porque ainda que você está Nesse vale Com esses ossos Você está no controle No governo da minha mão Você está no vale Mas você está no governo Da minha mão Está entendendo O que Deus está falando Com você nesta noite Está compreendendo O que Deus está conversando Com você Cara a cara Nesta noite Deus está falando com você Alguém já te apontou Dele e disse Não vai aguentar Ela vai desviar Ele vai sair da igreja Não vai Esse vale Para ele é difícil Está secando Está acabando Ele vai pedir Vai morrer Vai ser enterrado Dentro desse vale Vai ser enterrado Coisa nenhuma Vai secar com os ossos Coisa nenhuma Deus está falando Com você Nesta noite Aqui Levanta a tua cabeça Que você vai passar No meio desse vale Com louvor Porque antes Que você caia A mão do eterno Deus Vai pegar você A mão do Senhor Não vai permitir Que você Sucumba Dentro desse vale Você vai ver comigo A segunda realidade O segundo processo Que o profeta Ezequiel enfrenta Dentro do vale É o processo De ser levado Para o vale Observe a inteligência Desse texto Você vai ver comigo Que a segunda realidade Do processo É ser levado Para o vale Vocês lerem um texto Vocês vão entender comigo Que quando o profeta Diz que a mão do Senhor Veio sobre ele E o levou Para dentro do vale O Senhor Não apresentou O capítulo anterior Versículos anterior Para falar com ele assim Eu quero que você Consagre a tua vida Vai para o circo de oração Vai para o jejum Porque eu vou te levar Para um lugar difícil Eu vou te levar Para dentro de um vale Eu vou te levar Para um lugar de prova Nada disso Aquela mão Vem sem corpo De existência A mão veio Não teve conversa Não teve diálogo A mão veio Pegou o profeta E o colocou Dentro do vale O Senhor Não falou com ele O Senhor Não conversou com ele Sabe por que O Senhor Não conversou com o profeta Ezequiel Que ainda que o texto Apresenta ele Na qualidade de profeta Ele ainda é ser humano E o Senhor Conhece A estrutura do homem Se Deus te apresentasse Ao profeta E falasse com ele Eu vou te levar Para dentro do vale E esse vale Está cheio de osso Obviamente que talvez O profeta Queria O profeta Falaria Com a sua própria boca Senhor Vale não Senhor Chega de vale Chega de prova Já basta a humilhação Que eu enfrento Dentro de Babilônia Já basta não poder Sacrificar o Senhor Como um sacerdote Sacrifica no seu altar Já basta ter que olhar Para os meus irmãos Apanhando Alguém zombando deles E dizendo para eles Canta aí para nós O cântico de Sião E eles falaram Como cantaremos nós Se nós estamos em terra estranha Não dá para cantar É humilhação demais Talvez o profeta Diria Senhor Me deixa que medo Nas margens do rio Quebar Porque pelo menos A tua glória Preenche a dor Que é na minha alma Quando o Senhor Se manifesta para mim Tem um refrigério Na minha alma E isso me consola Em cativo Ou talvez ele diria Então me coloca Do lado interno De Babilônia Para me poder rever Os meus irmãos De oração Pelo menos lá Eu oro três vezes ao dia Com Daniel Com Ananias Asarias E Misael Mas vale não Sabe por que irmão Ninguém quer ir para o vale Vale é cativeiro de sonho Eu entendo que vale É cativeiro de promessa Vale é o lugar Onde você canta E ninguém te vê cantar No vale é o lugar Onde você prega E ninguém te vê pregar Vale é o lugar Que as mãos amigas somem As mãos amigas desaparecem Se eu perguntar Nessa noite aqui Quantos precisam De uma vitória Quantos precisam De um milagre Se noventa por cento Da igreja Vai levantar a mão Se eu perguntar Nessa noite Quem cair Para dentro de um vale Eu tenho certeza Que se levantar a mão Pode observar Que toma remédio controlado É doido da cabeça Ninguém quer ir Para dentro do vale Porque vale é lugar De provação Mas deixa eu entender Uma coisa com você Você sabia que Pela Bíblia Há duas maneiras De ir para o vale A primeira maneira De ir para o vale É pelas circunstâncias Da vida É quando as circunstâncias Da vida se tornam Uma muralha de Jericó Essa muralha Cria o formato De um estádio No cerca E você olha Para a direita Você olha Para a esquerda E não consegue Encontrar uma saída Você não vê uma luz No fim do túnel É o irmão Que dormiu E acordou O corpo dele Estava tranquilo Não tinha enfermidade Nenhuma Sentiu uma dor Teve que ir para o médico O médico diz A partir de hoje Você é dependente Desse remédio É o irmão Que estava sendo promovido Na empresa A empresa estava sem Desceu a zero E o patrão Chegou nele E disse Olha a partir de hoje Eu tenho que te mandar embora Sem direito a nada Porque faliu a empresa Não tem como te pagar É o rapaz Que estava na igreja A mãe estava feliz A moça que estava na igreja A mãe estava feliz Do nada A moça abandonou O rapaz Saiu da igreja E foi para as baladas da vida Para esse mundo ruim Esse é o processo De passar Pela circunstância da vida É olhar para a lata De mantimento E ela está vazia Ter que vender o carro Para pagar as contas E sentar a casa Porque as portas Do emprego Está travada Está fechada Você foi levado Pelas circunstâncias da vida Mas esses que estão passando Por esse processo Daqui a pouco Eu sei que Deus vai arrancá-lo de lá E vai colocá-lo no lugar de exaltação Mas entenda uma coisa A segunda maneira De ser levado para o vale É a mais doído É o processo mais doloroso É o processo mais complicado Como assim, pastor Tiago? O segundo processo É quando o próprio Deus Decide pegar com a sua mão E colocar dentro do vale É quando Deus pega o homem Pega a mulher E coloca dentro do vale Esse é o processo mais doloroso Esse é o processo mais difícil Porque quando Deus decide Pegar alguém E colocar no vale Não adianta Querer recorrer A força judiciária Não adianta Querer recorrer Ao poder executivo Ao poder legislativo Não adianta Você querer correr No advogado Não adianta Querer ir para a campanha Do tapete de fogo Da campanha Das sete chaves de ouro Não adianta Querer recorrer O irmão da revelação Do CPF Da identidade Não adianta Você querer buscar ajuda Do irmão que ora Três horas por dia Quatro horas Não adianta Quando Deus decide Pegar o homem e a mulher E colocar dentro do vale Não pode escapar Da mão dele Deixa eu te perguntar Quem é que pode escapar Da mão de um Deus Que a Bíblia diz Que ele segura O globo terrestre Na palma da sua mão Quem é que pode escapar Da mão de um Deus Que a Bíblia diz Que você pode juntar Todos os rios Todos os mares Todas as fontes E colocar na sua mão Que fica como um pingo De água em um balde Quem pode escapar Da mão de um Deus Que assenta No globo terrestre E quando ele balança Os seus pés As nuvens Se tornam poeira E quando elas se dissipam Ele olha pra mim Pra você E nos vê como Garfanhoto E nos vê como Formiga Diante dos seus olhos Ninguém pode escapar Da mão de um Deus Olha aqui pra mim Meu querido irmão A mensagem que eu tenho Da gente que me Que está passando pelo vale Por causa das circunstâncias Não orou Não é porque Deus está dizendo É eu que estou segurando você Dentro desse vale É eu que estou segurando você Dentro desse vale Aí talvez há uma interrogação Na tua mente agora E você está me dizendo Pastor Deus me coloca no vale Para me humilhar Deus quer me humilhar Diante da igreja Deus quer me humilhar Diante da sociedade Deus quer me humilhar Não senhor Irmão Já li a Bíblia Por algumas vezes E eu nunca vi Deus colocar Ninguém no vale Para poder humilhar Sabe por que Que é que Deus Colocou alguém no vale Eu vou te dizer Talvez você vai até assustar Deus colocou você no vale É porque Ele está com saudade de você Não entendi Deus colocou você no vale É porque Ele estava Ou Ele está Com saudade de você Sabe por que? Porque quando Ele te colocou No monte de exaltação Você abandonou Ele Você esqueceu Ele Não pastor Mas eu estou aqui hoje Eu estou cantando Tá? Entre aspas Depois que Deus colocou você No monte de exaltação Você vem na concentração Porque senão pastor Vai lá na tua casa te buscar Mas tem gente aqui Que quando foi colocado por cima Ele não quis mais saber De evangelizar Não quis mais saber De fazer missões Não quis mais saber De cantar na igreja Não quer participar Dos conjuntos da igreja Tem alguém aqui Que depois que foi colocado por cima Nunca mais orou Como orava antes Ah irmão Você tinha um travesseiro Da oração lá Toda madrugada Tu levantava Para falar com Deus Você tinha que trocar Tua fronha Toda semana Porque você manchava Ela com lágrimas Falando com Deus Cara a cara Falando com Deus Face a face Porque tem pessoas Que sabem melhor do que eu Que é muito fácil Esquecer de Deus Quando eu estou por cima Para que que eu vou lembrar De Deus Que quando eu sair daqui Tem um carro lá fora Com o tanque cheio Me esperando para ir embora Para que que eu vou lembrar De Deus Se eu tenho um monte de bajulador Batendo nas minhas costas Porque a minha mesa espiritual E a minha mesa física Está farta E querem sugar Do que eu tenho Para que que eu vou lembrar De Deus Se eu estou com o meu corpo intacto Se eu estou sarado Estou tranquilo Ou eu caio nos braços Da independência Não precisa de depender Do Senhor E talvez você está Me ouvindo aqui Nesta noite E você está dizendo Mas será que Deus Está querendo me humilhar Deus não está querendo Te humilhar Sabe por que que Ele te segurou Nesse vale Até nesta noite Ele te segurou Nesse vale Até nesta noite Porque Ele quer entrelaçar De novo O pacto de comunhão Com você Deus te colocou Você no vale Até nesta noite Sabe por que? Porque Ele sabe Que no vale Você vai voltar A orar de novo Ah vai No vale Você vai voltar A chorar de novo No vale Você vai voltar A participar Dos cultos de doutrina Dos cultos da quinta Dos cultos da quarta Deus te colocou Dentro do vale Porque no vale Ele sabe Que nunca mais Quando você passar No farol de ônibus Ou no farol No farol da rua Você não vai fechar O vidro do teu carro Para o mendigo Na próxima Ele sabe Que você vai voltar A colocar planfleto No bolso E pregar para ele De novo Deus colocou Você no vale Sabe por que? Porque Ele sabe Que no vale Quando você entrar Dentro desta igreja Aqui Não importa Essa mensagem É pura Ouça a mensagem É saborosa Tu vai abrir Amor Que vai dar glória Para ele Tu vai abrir Amor Que vai dar Aleluia Ao nome dele Deus está falando Com você Nesta noite Aqui Esse vale Não é para te matar Esse vale Não é para te enfraquecer Esse vale Não é para te derrubar Sabe para que Que é esse vale? Esse vale É para você Voltar de novo A ter comunhão Com Ele Esse vale Vale Quando você Cair de joelho De novo Nesse vale Quando você Dobrar o teu joelho Abrir os seus braços Derramar a tua lágrima E falar com Ele Senhor Deus Tira tudo De mim Pode tirar Tira tudo Mas não arranca De mim A tua presença A mesma mão Que te pegou E te colocou Dentro desse vale Vai ser a mesma mão Que vai descer Lá da eternidade E vai cargantar você De dentro desse vale E vai te colocar No lugar Levante a tua mão Para cima Se levante Levante a tua mão Para o alto Agora levante Por favor Porque o Espírito De Deus Está vasculhando Os quatro cantos Desta casa E Ele encontrou Um coração dependente Aqui agora E Ele manda dizer Para você Que está com essa mão Levantada hoje Que Ele está descendo Lá da eternidade E Ele está pegando Na tua mão agora Ele está segurando Na tua mão agora Deixa Ele passar O mando Da parte do eterno Deus A mesma mão Que pegou Pedro Quando estava afundando Naquele mar É a mesma mão Que está pegando Na tua A mesma mão Que tocou Naquele esquife E ressuscitou Na mão de vocês Nesta noite Igreja Advertir Deus está pegando Aleluia Aleluia Com Deus Glória De você Aleluia Aleluia Glória Glória a Deus Glória a Deus Deixa eu correr aqui Já vou terminar Deixa eu correr aqui Você vai ver comigo O que? O terceiro processo Que Ele enfrentou É o processo De conviver Com os ossos Eu vou lhe provar Que Ele está convivendo Com os ossos Dentro do texto Você vai ver Que a mão Que a mão Que a mão Que a mão colocou Que a mão colocou No meio Do vale E não foi Do lado Do vale Ou na porta Do vale Ele diz A mão me colocou No meio Do vale Que estava Cheio de ossos Se foi no meio Do vale Ele está ali Tendo contato Com os ossos Ele está pisando Em ossos Ele está segurando Talvez em ossos Ele está tendo Contato direto Com aqueles ossos É como se Deus Estivesse falando Com ele desta maneira É como se Deus Estivesse pensando Para ele Conviva por um momento Com esses ossos secos Ai irmão Estou ouvindo isso aqui Ao gritar Estou ouvindo ele chorar Porque se ele está Convivendo com os ossos Deus está falando Com ele exatamente Conviva aí Com amigos seus Que não teve A oportunidade De exercer O ministério sacerdotal Porque se transformou Em ossos Conviva aí Com pais Que não tiveram A oportunidade De pedir perdão Seus filhos Filhos Que não tiveram A oportunidade De pedir perdão Para os seus pais Conviva aí Com pessoas Que não tiveram A oportunidade De arrancar os seus sonhos Os seus projetos Do papel E colocá-lo No concreto E vê-lo realizado Conviva com essa realidade E eu vou lhe mostrar Nesta noite aqui Que isso aqui Uma história Pura Bíblia Que tem crente aqui Que está convivendo Com os ossos Tem crente aqui Que está convivendo Com os ossos Sabe como é que é Conviver com os ossos Conviver com os ossos secos É você estar aqui Dando glória Levantando a mão Para cima Tinha até chorando Mas sabendo que levantou Cinco horas Cinco horas da manhã A esposa está desviada Os ossos secos De tempo Eu profetizo Nesta noite Nesta noite No nome do Senhor Jesus Que a corrente Que prendiu Teus pés As cordas Que amarraram Seus pés No meio Desses ossos secos Está sendo cortado Está sendo quebrado Você está livre Para sair do meio Da situação Você está livre Você não vai ficar Coloca sobre seus pés Comigo por favor Ministério Se eu fosse vocês Eu glorificava Igreja Se eu fosse vocês Eu glorificava Sabe por quê? Deus está falando Nesta noite O seguinte O teu ministério Não vai ficar no osso O teu casamento Não vai ficar no osso O seu filho Não vai ficar no osso Os seus sonhos Não vai ficar no osso Porque o Senhor Está dizendo Saia hoje Ele está te dando A ordem Para sair hoje O teu filho Vai sair Vai Aleluia O teu marido Vai sair Vai sair Daquela situação Deus está falando Contigo Comece a sonhar De novo Porque não vai ficar no osso A ordem Nesta noite É de vitória Vai melhorar Vai melhorar com os irmãos O quarto processo Que ele passou Dentro do Val É o processo Da interrogativa O processo Diga mais alto O processo Da interrogativa De Deus Olha aqui pra mim Talvez seja Talvez seja o mais Doído dos processos Que ele enfrentou Porque quando ele sai Do meio da situação Do meio dos ossos Ele chega no denominador comum E olha para os ossos E ele entende Que os ossos São numerosos Estão sequíssimos E estão sequíssimos Sobre a face Do vado Ele chegou no seu conhecimento Como eu sou curioso Eu tenho um irmão Que faz psicologia E na psicologia Você é obrigado A fazer anatomia Ossologia E eu perguntei pra ele Eu quero entender Se eu quero O negócio De osso seco E de osso sequíssimo Tem que ter uma diferença Ele disse Tem uma diferença Muito grande Porque quando você Estuda a ciência A ciência diz Que no osso seco Você consegue tirar Nelas células vivas Mas no osso sequíssimo Você não tira Porque o osso sequíssimo Está virando farelo Está virando pó Não tem nada De vida nele Aí você vai ver É Deus trabalhando Na fé E na razão Do profeta Ezequiel Porque exatamente Quando ele diz Que o osso está sequíssimo Não tem vida Não tem nada Deus desce na terra Vai lá no vale E pergunta pra ele Pode esses ossos Reviver? Abaracando A dar uma fé Ele tem que dar uma resposta A resposta tem que ser dele Ele vai ter que responder Mas eu estou ouvindo aqui Eu vejo O profeta Ezequiel Do lado direito Eu vejo o lado homem Do profeta Ezequiel O lado carnal Do lado esquerdo O lado espiritual Eu vejo em cima Deus perguntando pra ele Ele vai ter que responder Antes dele dar a resposta Você vai ver o célebro dele No texto Antes dele responder Tem uma vírgula no texto Isso aqui é o célebro dele Ele está pensando Aí o Senhor pergunta pra ele Quando ele vai responder Ele vai dizer Senhor Deus Aí o célebro dele aparece A vírgula Ele está pensando Quando ele está pensando O seu lado direito O seu lado direito Está dizendo pra ele Dá uma olhada pros ossos O seu lado humano Está dizendo pra ele É melhor tu falar pra ele Que é pra enviar aqui Um anjo coveu Pra abrir uma cove E mandar os ossos Tudo dentro Que está virando Não tem jeito não Acabou a situação É crítica É osso É pó Aí ele dá uma olhadinha Pro lado esquerdo Do lado espiritual Ele está dizendo assim Olha quem está perguntando Pra você Quem está perguntando Pra você Não é os ossólogos De Babilônia Não é Quem está perguntando Pra você Não é os adivinhos De Babilônia Quem está perguntando Você É aquele que abre Porta Onde não tem Aquele que está Perguntando pra você É aquele que tem poder De matar E de dar vida Aleluia É ele que está Perguntando pra você Ele é inteligente Muitos pregadores Muitos céus Dizem que ele é Inteligente demais Porque na resposta dele Ele tem que dar Ciência dele O que ele pensa Mas ele não é bobo Coisa nenhuma Ele vai dizer Eu vou dizer nada Ele está perguntando Eu falar Eu vou falar nada Eu vou sumir aqui Eu vou dar toda a glória Pra ele Eu vou dar toda a onisciência Pra ele Eu não vou falar nada de mim Ele pergunta Eu sou só o Ezequiel Eu vou dar ouvido Ao espiritual O carnal falou Que não tem jeito Mas eu vou dar A razão Diz que não tem jeito Mas eu vou dar lugar Pra fé Eu vou deixar a fé Falar mais alto E ele vai dizer Eu não vou falar nada de mim Na hora da resposta dele Você vai ter que ele some Da glória pra Deus Ele põe a responsabilidade Na mão de Deus Ele vira Senhor Deus Tem um negócio é o seguinte Eu não sei de nada É tu que sabe É tu É o Senhor que sabe De toda É o Senhor que sabe Sabe Olha aqui pra mim Por favor Olha aqui pra mim Por favor Quantos acreditam Que eu sou profeta de Deus Pra sua vida nessa noite Quantos acreditam Que Deus está usando A minha boca Pra tua vida nessa noite Se você está entendendo Que Deus está falando Com você Então Deus está Te perguntando Nessa noite Olha aqui pra mim Assim como O profeta de Ezequiel Deu a glória pra Deus Deu a honra pra Deus Olha só que resposta magnífica Tu sabe Onisciência É tu que sabe Todas as coisas Você pensa que Deus Me colocou a mão Se não quer Deu aquele largo sorriso E disse Meu Deus Que diabos Isso ali é certo Eu sei que eu Deus poderia Surpreender Por causa da resposta Deus poderia fazer assim Eu vou surpreender Ele já Ele disse que eu sei De todas as coisas Deus poderia fazer assim E os ossos levantar E ficar de pé Deus poderia fazer assim Os ossos levantar E ficar de pé Deus poderia falar assim Gabriel Ou Miguel Desce Risca a terra Os ossos levantar E ficar de pé Já que ele deu a glória Para Deus Já que ele disse Que é Deus Que sabe todas as coisas Eu vejo Deus Dizendo assim Para ele Eu não vou soprar Eu não vou bater pé Não vou estar lá dentro Não vou enviar Gabriel E nem Miguel Já que você disse Que eu sei De todas as coisas Então vou usar você Abre a boca E profetiza Abre a boca E profetiza E a pergunta Que Deus está aqui fazendo Nessa noite É exatamente essa Deus está te perguntando assim Posso eu Restaurar o casamento? Posso eu Salvar a tua família inteira? Posso eu Honrar teu ministério? Posso eu Batizar com o Espírito Santo? Posso eu Tirar o câncer? Posso eu Fazer o martelo do juiz Bater ao teu favor Se você entende Que é Deus Que está perguntando Não precisa nem de responder Que eu já sei Qual é a tua resposta A tua resposta é essa Ó Deus Tu sabes Ó Deus Tu sabes Se você está dizendo Que é Ele que sabe Então Ele está falando com você Então não vou mandar anjo Eu não vou assoprar Eu não vou arriscar o chão Eu vou usar você Abre a boca E profetiza Que vai acontecer Abre a boca E profetiza O médico diz Que não tem jeito Ele está dizendo Profetiza O homem diz Que a tua família Não vai ser salva Ele está dizendo Abre a boca E profetiza Abre Pegue na mão Do teu irmão Agora Pegue na mão Do teu irmão Levante ela pra cima Levante ela pra cima Levante a mão Do teu irmão Pra cima Levante Você já conhece O final dessa história Não conhece Você conhece o final Dessa história Conhece Mas eu quero dizer Pra você Que Porque quando eu entrei Ali Eu sentei nesse altar Eu vi muitos ossos secos E esses ossos Representavam Provações Lutas Dificuldades Que crentes Estão enfrentando Olha aqui pra mim Se eu tivesse tempo Eu ia te mostrar Sete cuidados de Deus Com os ossos Dentro do vale Mas eu vou falar Só de um cuidado Pra você orar comigo O primeiro cuidado De Deus Com aqueles ossos Sabe qual foi? É que ele enviou Pra dentro do vale Um profeta E não um coveiro Ele enviou um profeta E não um coveiro Deus está dizendo o seguinte Para o teu vale De ossos secos Eu não tenho coveiro Para o teu vale De ossos secos Eu tenho profeta Quem determinou A tua falência Quem falou Que o teu sonho Vai ser enterrado O teu ministério Vai ser enterrado Se o diabo Usou alguém Pra falar Que teu casamento Vai ser enterrado Nessa noite O coveiro Vai cair na cova Que ele abriu Porque tem profeta Tem profeta Tem profeta Tem profeta De eterno Levante a mão agora Soberano Deus Eterno Pai Eu profetizo Nessa noite aqui Há um som do vento Do Espírito Há um som do vento Do Espírito Que teu Espírito Passe aqui agora Aonde tiver um homem Aonde tiver uma mulher Nesta noite Que necessita De receber o teu Espírito Para a reacluição Eu te peço agora Passe Espírito Santo Passe Espírito de Vida Treme os quatro cantos Nesta igreja agora Resolva Aleluia Aleluia Renova-me Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me Senhor Senhor Jesus Põe em mim Teu coração Porque tudo que há Vamos assentar Dentro de mim Necessita ser mudado Senhor Porque tudo que há Dentro do meu coração Necessita mais de ti Mais uma vez Vamos cantar Senhor Renova-me Senhor Senhor Renova-me Senhor Porque tudo que há Dentro de mim Necessita ser mudado Necessita ser mudado Porque tudo que há Dentro do meu coração Necessita mais de ti Amém Quem pode glorificar o nome de Jesus Nesta noite Glória a Deus Lossa Lossa Música Legenda Adriana Zanotto